5, 4, 3, 2, 1. Começando com o ataque. Capture o objetivo. Vamos lá com isso. É um símbolo. Jonde-se a mim. Agrupem aqui. A malta do dragão. Ah, se eu for pra você mesmo. Você fez uma espécie. Com licença. Com licença. O que é isso? Teremos uma passada. Qualquer resistência será detida. Objetivo A. Captura. Comece o ataque ao objetivo B. E aí! Escuta-me em baixo! Ah! Ah! Seguro! Ah! Vamos. Vamos. Seguro! Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É melhor fugir para as colinas, eu estou em estopa! Fecha com sódio de compra! Só de consequência! Eu sou pronta para liberar a coalizão! Alguém tinha que fazer! Se acho certo, tinha sido eu! Preciso de cura! Preciso de peito! Felicice! Preciso de um ataque especial! Ali, um coelho! Messe em pelo poderoso! Sinta o perna do meu modelo! E franque no chão! Não se preocupem, amigos! Faltam 60 segundos! Preciso de cura! Faltam 60 segundos! Força! E o que é que ele pediu? E o que ele comem o chão? Ele fez por isso! E o que ele fez? Não foi um momento importante! Eu tenho seguido! Hora de exaltar as colinas! O que é isso? Tchau, tchau.